O Forza Let's Go revelou o que veremos na próxima temporada do jogo. Com o tema Horizon Cars e Coffee, o jogo terá um Playground especial com Café Shop no mapa. Lá tem um espaço para você fotografar seus carros e também tem um show no céu com drones. Durante as estações, teremos 5 novos carros para ser conquistados no jogo. Quem fizer 80 pontos na série toda receberá um Aston Martin Vanquist de Zagato 2017. E quem conseguir este carro ganhará um badge de uma xícara de café. No verão, o jogo dará um Lamborghini Aventador 2021 para quem pegar 20 pontos. No desafio de foto, você pode ganhar até uma roupa de café. Na estação do outono, o jogador pode obter um Volkswagen SP2 1976 quando fizer 20 pontos. No inverno, o jogo dará um Mazda MX-5 RF para quem tem 20 pontos. E na primavera, temos o Volkswagen Tink 1973 para os jogadores conseguirem 20 pontos. No modo criador, teremos novos itens. Além das bandeiras e barreiras temáticas, teremos também copos de café e uma placa especial do Café Shop. O jogo também traz o JDM Deweels Car Pack com 4 novos carros. E são eles o Autozan AZ-1 1993, a Mitsubishi Montero Evolution 1997, o Nissan Steja RS-4V 1997 e também o Toyota Sera 1991. E aí, vocês gostaram dos carros? Digam aí nos comentários o que vocês acharam das novidades. Esse update chega agora na quinta-feira. O Car Pack chega hoje mesmo, terça-feira. Para mais vídeos, dê um like, se inscreva no canal. Até a próxima, tchau! E aí, tchau!